Nada como o aroma de café passado na hora. Por isso, eu estou aqui no Cheirinho Bom, onde você também encontra todas as delícias da cozinha mineira. Não é, Davidson? Isso mesmo, Astrid. Aqui no Cheirinho Bom, nós não vendemos café, nós vendemos experiência. É um ambiente como se você estivesse na casa da sua avó. Venha conhecer os nossos cafés. São cafés maravilhosos, melhores cafés do mundo. Isso é Cheirinho Bom! Cheirinho Bom!